Será? Será? Como assim? É, vai parir, né? Fazendo cesareano... No pato. Na pata? Não, Henrique. Ou no pato fêmea, sei lá como você quiser chamar. Mano... É... Eu já joguei esse jogo algumas vezes. Eu jogava pubs bastante. Mas esse aqui eu joguei poucas vezes. Mas é mito aqui, mano. A bagulha é gameplay avançado aqui. A única diferença que eu tô sentindo é que o meu mouse tá duro. Tá duro, é? É... Ela tá jogando duro aí, mano. E o clique, mano... O clique do... Como é que fala? O clique da mira, né? Tem que segurar. Não, não mentira. Deixa eu chamar o cara aí pra jogar. O cara tá duro. Calma. A rajada tá boa, pelo menos. Caralho, a arma demora um... Uma eternidade pra puxar. Só a LMG. Inimigo chegando na... Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Aguarde a mobilização. Tô aguardando. Tá mobilizado. Como é que tá o ping aí? 70. Ah mano, a internet tá bugada. Porque aqui tá 40. Ih, não. Subiu agora. Tá 70. Onde é que veio o ping? Ah, tem que ativar. Tá 70 agora. Ah, agora desceu. 39. 35. Vai... Vai... Bora cair na... Marca aí. No mapa. Quando você marca aparece pra mim? Marca aí. Marca aí. Aqui ó. Super estou. Super estou. Eu acho que a gente tem mais ult, velho. Avisa aí quanto quer... Pule aí. Pule aí. Pule aí. Tá aí. Abre o... O paraquedas bem perto. Caralho. É, o paraquedas tá sozinho enquanto tá perto. Não vai tipo... Precaução é melhor tu... É que o spot depois é parar de cortar, né? Quando tiver próximo do chão tu aperta C pra cortar. Que a... O dano de queda é... É bem alto, tá ligado? Pode pular de bem alto que não leva dano. Beleza. Onde tem arma nesse trem aqui? No chão, no chão. Tem no chão. Eu vi que tem umas caixinha com arma, né? É... É... Que falso, o que é isso? É isso aí. Peguei um míssil. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Aqui comigo. Errei? Fuzil de assalto aqui. A gente mandou atrás do bagulho. A Sparma mal zoada, velho. Ah, tem um cara nas minhas costas também. Peguei agora. Luta pra ganhar a remobilização. A luta tá começando. Ah, que bagulho é louco, mano. Você é o próximo, amigo. Se prepara. O mal que... Nem fez barulho. Só meu barulho quando pegou a arma. Tô de base, já. Ih, vamo ver o CD. Ó o RGB Infinity aí, ó. Vou falar o de cara aí. Tem como eu falar o de cara tá, velho. Tá lá na direita. Tá lá no meio. Tá no meio. Tá no meio. Vem pra... Vem pra tua direita. Tô direita. Tá na tua direita. Tá no meio. Tô direita. Usando o hack que perdeu. Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade. Ó, eu já ganhei o GLAGzinho. Eita porra, os caras são cegos. Tá cheio de gente aqui, velho. Ahn... Já não funcionou muito bem. É, eu vi o cara. Eu vi o cara, ó. Quase. Ah, vou ruxar aqui. Morreu, morreu. Essa arma demora muito pra puxar a mira, velho. Por que eu não gosto de jogar de LMG? A dos caras puxam rapidinho. É claro. Os caras não estão de LMG. Não tem ninguém aqui. Os caras, cegos. Da ali. É dificil ver os caras nesse jogo, velho. Eu também achei isso. É bem escuro. Marra movimentação, muito rápido. o leo vai em opções, aí tem em geral, aí você desce até o final até o final, a latência, 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 e temperatura do GPU, latência, 30 30 ms, é meio merda pra quietas aqui Véi Valcule lá na direita, já em cima passa o que ocorre Caralho esse jogo pega processador pra caralho Até que não, agora o crit consome mais Sim Atenção O inimigo leve, mas a gente vai voltar para terminar o trabalho. Agora nós ganhamos, agora nós ganhamos. Quê? Agora nós ganhamos. Ganhapá. A gente sempre ganha, nunca perde. Eu perdi. Só parar de não enxergar também é culpa do monitor. Tipo ali no Gulag, é muito escuro o bagulho. E o cara ali que eu matei, eu nem vi ele. Foi só no susto mesmo. Anda można aqui. Não tenhooká. Claro! É então? Pratiquem quanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. 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 Ué, parece que dá pra pular. Tem que quebrar não. Não, é coisa não. Pode ser uma automática, né? Tem uma placa aqui. Tô perdido aqui já. Nem pra onde ir. Ah, eu tô no meio da safe. Tá, é pra reviver. É quatro e quinhentos, né? É. Pra reviver. Ai, gente, é pra caralho. É. 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 E aí Puta não, outro Outro, outra caixa Parece que está em cima Esse barulho é da caixa de arma então? É Caralho bizarro Tá reviver alguém já Caralho bizarro Vou reviver alguém aqui Passa um pouco e reviver o outro Ah mas mas A 200 É o que? Não Mais 700 Ai Ai Caixa de blindagem? Que que é isso? Mano esse jogo tem um bagulho muito louco Vai Já dá pra reviver outro já Peguei vale de dinheiro Mas dá pra ficar revivendo tipo Direto? Sim Caralho Só no final do jogo que não dá Quando tá faltando 25 eu acho Por aí Você para de rir Muito roubado velho Muito roubado Que é isso? É infinito tá ligado? Pode morrer quantas vezes quiser Eu tirei esse prédio já Enrique Ah peguei Uma coisa que eu esqueci ali do lado Ó tem um maluco ali na frente ali ó Marca ai com o out O out marca Lá no N Se apertar duas vezes você vai marcar o inimigo Seguindo assim ó Inimigos da área Lá no N Estava lá Só pega esse bagulho Zoado Como é que eu boto a blindagem aqui? 4 Ou ela já tá Já tá em mim Já Quatro 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 Pode ter três Ah Tô com uma arminha aqui que tem que ser bala velho Ah tô com uma arminha aqui que tem que ser bala velho Tô com uma arminha aqui que tem que ser bala velho Hum Ah não é que tem que ser bala velho Ah não é que tem que ser bala velho Eu não sei quando o tiro tá longe, se tá perto, escuta os tiros, não sei se o cara tá muito longe, ou razoável, tá ligado? Caixa de armamento ali ó, sensibilidade do mouse, a sensibilidade do mouse tu usa quanto mais ou menos? 12, cara isso é pessoal, depende do dpi também, eu uso 800 dpi, tô usando 1.000 dpi, botei 12 também, ai 12 parece que tá melhor pra mim Eu sei o que é filho Que porra é essa Henrique? É, mas eu não consigo usar mais de 1.000 não, pra mim fica tudo zoado, como é que é fácil de fazer essa parada correndo mesmo? Tá correndo, aperta C, dá um deslizamento Ah, tem a caixa de armamento que você consegue pegar o armamento que você criou Ah, peguei um M4-5 Carada aqui, não sei se isso é bom não Mano, o boneco aqui é muito rápido, viado A gente tá bem na safe aqui, velho O boneco é muito peste, velho Não acostuma com essa porra não O sol aqui tá foda velho É difícil de enxergar no mar pros caras né É Tô forçando minha vista pra enxergar Esse desculpa parece que tá enfermujado Esse desculpa parece que tá enfermujado Tão de caçando 2.40 E tá caçando um homem Que isso, que isso, que isso, que isso E entrei na casa Ficar dentro de casa assim acho que é ruim É, essa casa é muito pequena mano Eu saco uma C4 aqui Launch a porra toda já era Não é bom ficar muito parado Porque se o cara tiver perto já era Aparece no mapa tá legal do One Range Tem uma pistola boa dona aqui Pistola Mas como é que ele me caçou Ele me viu no mapa ou ele me viu visualmente Tem um descontrato aí 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 Tem tipo um Um Ó Noelle tem Lá na frente É aleatório Tá ligado O Marco pega o baulho E cai um jogador aleatório Noelle Noelle Noelle, bem Noelle mesmo Na janelinha Não consigo acertar daqui não Não consigo acertar daqui não Tá nem muito a bala Tem que tentar a bala Tem que tentar a bala E a porta aqui tá aberta velho Mas tá aberta pra fora então não tem ninguém Eu acho Cara esse deck, você tá ruim já? Hehehe Eu vou vir com esses filhos daqui Tá no meio da safe aqui velho Tá no meio da safe aqui velho É muito embaçado velho Só a qualidade aqui tá horrível velho Eu não consigo enxergar ninguém É tudo pixelado Tem que colocar isso dentro E liguei a sombra só Eu deixei Mas o processador tá morrendo É, o baulho aqui Eu acho que era o real é você Colocar tudo no mínimo Colocar a resolução alta Ah mas E o filtro né Colocar o filtro Pra não ficar serrilhado Acho que é o filtro que faz muita diferença É o filtro faz Só fica tudo serrilhado Eu vou pegar essa casa aqui da frente Seguindo Vê se tem bala lá Caralho Como é que ela dando shift nessa porra aqui Tem como não? Não Não sei Acho que não tem como não Tem um cara que ficou comigo Se alguém Ah Aqui fora É esse que ficou É o que? Tu falou? Não era eu Era eu Hehehe Já passaram por aqui já Tá luteado Já chegando Ó Tem mais um 320 Marca velho Tá lá Ali Entrando O bicho tava correndo lá Ih velho Tô muito avançado aqui Deixa eu mexer aqui no jogo Meio zoado Não é o gato 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 Uma coisa estranha velho Tá muito calmo isso Arlau Arlau Não 320 Não sou eu Veículo inimigo Parou hein Tá pulando Ai voltou Olha todo mundo já Eita 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 Mano Ainda bem que ninguém me viu Caralha Quero bala Quero bala Fuzil de precisão Achei um fuzil de precisão Achei um fuzil de precisão Pra você Fuzil de precisão Ah zoadão Quero não Cadê minha M4 Quero não Não Tem que aprender a movimentação desse jogo O bagulho é muito rápido Da pro cara subir em tudo Eu botei tudo no máximo, o filtro não tava ligado. Tem loja. Vendedor é aqui. Precisa de alguma coisa da loja? Sei lá, parece que meio longe fica zoado. É, fica. Não tem como botar a mira na minha arma 2x? VEICULO INIMIGO! Colocaram? O cabelo vindo lá. Nem no tab? Não tem como botar a arma. Se você criar a arma sim. Mas aqui no jogo você pegar e colocar não tem como não. Lá no minuto de criação de conjunto, né? É, lá vem. É um carro. Caminhãozinho. VEICULO INIMIGO! Tá, tá vagando. Caralho, eu tô com RPG, parceiro. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Pra cá, hein. Marcado. Movendo. Tá. Cancelem meu pedido. Aonde? Tão vendo? Ali, entrando. A gente não tá na safe. Tá. Cancelem meu pedido. Vante inimigo acima! Tô ficando na porta aí por quê, velho. Sei lá, apertei F pra... Tá lá em cima, ó. Eita! Eita porra! Eita porra! Hummm... Ataca um ataque aéreo. Aviso! Ataque aéreo! Já chegando! Mano, tem que ir pra lá, não tem não? Vamos encontrar aqui. Ó, eu derrubei um. Caralho. Caralho, que misto. Caralho. Caralho. Tô vendo o caralho. Caralho. Tá ali. Tá na portinha. Tá na portinha. Ele me viu. Ele me viu. Portinha da hora. E passar aqui vai ser fada, hein. Aqui por trás. Vamos passar aqui por trás. Ah, não. É aberto. É aberto. Ah, porra. Agora eu entendi. A mira da arma mostra o corpo dos caras. Eu achei que era... Sei lá bem. Levanta! Vamos logo! Deixa eu ver onde ele tá. Calma aí. Tem os mortos. Banda cá, eles mortos. Usa a placa aí, ô. Tá aqui, ó. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Tá cá, eles mortos. Caralho, é muito aberto aqui. Não tem placa não. Tem gente aqui na frente, ó. Tá correndo, né? Vindo até. Ah, tem que correr. Ah, entendi. Agora a mira, mano. A mira escurona, mas mostra os corpos do cara, velho. Caralho, bravo. É que, velho. Tem gente nessa casa. Tô vendo. Aham. Passo na janela aqui. Caralho, marcando nova zona segura. Tá entrando na casa. Ih, a gente tá muito longe da safe, velho. Vamos ir, não? Ai, tô tomando. Já entrou na casa ou não? Essa porra. Não sei nem o que eu tô fazendo. Ah, o cara ali atrás, atrás da casa. Caralho, velho. Não enxergo o cara nem. O boneco desse jogo é muito rápido, velho. Da outra janela. Boa, adulto. Hora de voltar pra base e para a instrução. O cara que tomou, tio, tomou granada. Os pontos são o que eu acertei? É, é tudo. Tipana. Agora arma. Caralho, difícil pra caralho de enxergar isso aqui, hein. Jesus. Por isso, tem alguma coisa no gráfico aqui pra melhorar, velho. Anti-alise, botar no máximo. O jogo tá todo pixelado, velho, de longe. Não enxerga nada. No meu também tá, não entendi por que não. Assim, um campo aberto, velho. Você não enxerga o cara de longe, velho. É tudo pixelado. Mas deve ser qual a opção? Essa porra aí. Isso aí, velho. Resolução é um bagulho também. Tipo... Resolução tá alto. Tá alto. A resolução tem que tá 100%. E o filtro tem que tá no máximo. Mas mesmo assim, não fica, tipo, muito bom pra ver, não. Tem lá embaixo. O permanente é lá, esse lá é SMA, e esses dois. foi humm, ta usando 3500 VHAM maneiro tinha que ir no bagulho aqui né, armas carai que tanta pré-arma essa que eu tenho aqui velho não acredita carai então também ta assim Henrique, ta cheio de arma pronta ai então ta mas eu acho que não tem como usar não não tem como usar, ué não, é tipo são armas que você podia ganhar num passe temporado eu acho ah mas ai não tem mira pra botar nela, não posso usar é eu fui tentar usar e não consegui não ah que crime mano, não da pra botar mira na arma como é que ia desbloquear essa cara item desbloqueado no nível 2 item desbloqueado no nível 2 ah, tem que jogar com ela é, exato pra ver a referencia dela deixa ver que não é isso beleza e isso ai velho acabou de desconfigurar aí já ai só to com calor pra caralho vou parar depois dessa vou ver um vídeo depois nunca tinha visto um vídeo desse jogo não nem sei jogar com essa porra a melhor forma de aprender é jogar é fácil você no pubs eu tava jogando bem velho só que é muito diferente muito diferente você bota a mira na cabeça do cara e aperta o botão de atirar movimentação mano a movimentação é é só clicar na cabeça do pessoal meu mouse ta zoado tem que jogar com se eu joguei com um bot o bot fica paradinho ai no pubs já tava dando cada bala de longe só resultou dá não pra pegar uma snipe e ir pro monte pra snipe ficar só lá dando tempo o jogo é muito rápido o cara chega muito rápido sim corre muito aqui o boneco o boneco anda com a corre a milhão caracol na hora que eu morri mano eu vi o maluco correndo o maluco passou que nem um sn tá maluco pra correr os caras botaram muita velocidade mas assim é maneiro vou botar no no console depois também só que lá deve ser uma merda o hostil chegando na área olho no céu vamos ganhar uma rajada aaaah caralho aaaah caralho segura a rajada que é osso segura a rajada é osso segura a rajada é osso segura a rajada é osso o meu ta tudo no alto vei tudo fundo ta caindo pra 57 fps mas ta de boa tipo é parece que eles fizeram granulação ta ligado várias bolinhas parece o 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 quando você atira a mira fica muito você não consegue enxergar nada né você tem que prever para onde o cara está indo porque quando você começa a atirar fica tudo vermelha a mira você não enxerga aonde você está mirando você só vê a bala vazando a fumaça é fica mais fumaça eu vi o tiro da bala eu vi a bala na verdade o tiro da bala foi foda o 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